Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riklas e o Fubrocas, como é habitual. Olá! Boa noite! Olá, minha gente! Olá, olá! Estou bons? Sempre, e estou, meu querido. Sempre, sempre bem, sempre bem. Esta semana, connosco, além destes três artistas, temos o Hugo Oliveira, que trabalha no Instituto New Economy. Olá, Hugo! É isso mesmo! Olá a todos, prazer em conhecê-vos. Prazer em conhecer também. Exatamente, é o nosso prazer que estejas cá connosco para falar de criptomoedas e cenas. E cenas, sobretudo. É isso. Muitas cenas, muitas cenas. Nós tínhamos convidado o Hugo, na sequência do nosso episódio, em que estivemos a comentar o Vítor Constâncio, e estávamos a falar de deflação e inflação, e o Hugo tem aqui algumas ideias para partilhar connosco, e nós vamos deixar isso mais para o final. Mais para a frente. Mais para a frente. Mas para já, vamos então perguntar quem é que é o Nuno, e como é que tu chegaste aqui às cenas de cripto. O nome não é Hugo. Hugo, outro cara. Não há problema. Sim, mas pelo menos rima. Tinhas um trabalho, tinhas um único trabalho só. Já estou a batizar o homem, depois ele vem-me pedir um folar na Páscoa. Muito bom, muito bom. Levo umas rosas para compensar. Então, cheguei ao mundo de cripto com muita gente, através do trabalho da escola, que uns colegas fizeram em 2013. Já tinha lido um outro artigo ali naquela altura, no início dessa primeira bull run. Depois é que ele estabilizou. Um amigo meu fez, uma minha minha fez um trabalho mais sério sobre o assunto. Pronto, e eu fiquei fã. Mas como também quase toda a gente, na altura não fiz nada. Era um jovem rapaz. Não fiz nada sobre o assunto. E tive de esperar até 2016, onde conheci mais pessoas ligadas à comunidade de criptomoedas de Hong Kong, onde estava a viver na altura, para realmente perceber o que é que estava ali. E pronto, lentamente comecei a entrar naquele bull market. E em 2017 comecei a trabalhar para uma bolsa de criptoativos de Londres, que infelizmente não sobreviveu ao crypto interno de 2019, ao bear market, mas onde eu fiquei definitivamente ligado, a nível profissional, aos passos. E é essa a história. Engraçado. Muito bem. E já, desculpa interromper-me, mas já agora o que é que fazias quando estávamos em Hong Kong? Fiquei curioso. Em Hong Kong, na altura, trabalhava numa grande multinacional de supply chain, cadeias de abastecimento e de gestão de marcas na área da moda, que curiosamente, ou seja, era tanto interessante estar em declínio, como vários intermediários, porque era uma empresa que era o derradeiro intermediário, mas ao mesmo tempo era uma espécie de Uber ou Airbnb dos seus tempos, da mesma forma que Uber e Airbnb eram, ou são, as maiores empresas de mobilidade e de hotelaria sem terem carros e sem terem hotéis, a Lienfang era uma das maiores fábricas do mundo sem ter fábricas. Portanto, nós éramos um intermediário que desintermediava-se a si mesmo e que também, na altura, na Lei Fung, entrei em 2012, depois, lá para 2014, também começámos a falar bastante de blockchain e de como integrar isto aqui na economia do comércio global, de trade finance e de facilitação de importações e exportações, e era isso que eu estava a fazer na altura em 1.000.000. Bem, é interessante, sim senhor. Então, e depois como é que chegaste à New Economy, ao Instituto New Economy? O que é que vocês andam a fazer por lá? Certíssimo. Então, já cheguei da mesma forma que cheguei aqui ao Cripto Café, através de um grupo de WhatsApp que já chegou ali aos 256 participantes. Exato. Onde está o Fubrocas e onde está muita gente, sobretudo ali da última Bullrun. E, pronto, vamos falar de lá de muitas coisas, tinha tendo discussões muito agarridas. E fui conhecendo umas pessoas que, portanto, decidiram fundar o Instituto lá. E, portanto, até já nos tínhamos conhecido numa conferência aqui no Porto em 2018. Não achei inínimas, mas outra que aconteceu perto. E, pronto, surgiu o convite para eu entrar no New Economy desde o início. Portanto, neste momento sou o primeiro trabalhador. E ainda estamos a fundar o Instituto. Começámos agora em março com uma tentativa já atrasada de interagir com a proposta de consulta pública do Banco de Portugal no 5 de 2020, que foi muito falado aqui e já já haviam outras associações em Portugal também a interagir com o Banco de Portugal nesse assunto. Mas como o Banco de Portugal estava atrasado, não dava resposta. Nós tínhamos alguns contactos, decidimos que também era importante pressionar nesse assunto e interagir com os reguladores nessa situação, ou seja, na transposição da diretiva do Banco de Capitais nº 5 e de como é que o Banco de Portugal, no âmbito dessa diretiva, ia obrigar os maços portugueses, ou seja, os fornecedores de serviços relacionados com ativos digitais em Portugal a registarem-se e a licenciarem-se no nosso país para poderem lidar com esses criptoativos. E, portanto, o nosso objetivo é promover a economia digital, sobretudo os criptoativos, em Portugal e na Europa também, claro, porque estamos dependentes para o bem e para o mal, e promover o ecossistema, desde startups a comunidades informais e tentar defender os seus interesses o melhor possível. E é isso que é o Instituto de New Economy. E vamos falar bastante com a comunidade nos próximos tempos para entrar em contato e perceber o que é que é preciso fazer. E que desafios é que tu agora veste para a New Economy a surgir agora nos próximos tempos? Já agora, aí mais chega, o que é que achas do Mica? Certo, o Mica é um dos temas que está em cima da mesa e que ainda temos alguns anos até sofrer as consequências boas ou mais do Mica. A velocidade a que se espera com o Mica provavelmente já vai estar completamente desatualizado quando ficar ativo, o que é mal, não é isso que se pretende, pois isso só traz mais chatice e mais burocracia para cima da mesa, mas é um dos temas que temos como prioridade, sem dúvida. E depois, para além desse, que sem dúvida que é um desafio, temos vários, temos desde o enquadramento genérico para startups em Portugal, a falta de existência de uma sandbox orientada orientada para esta indústria como existe em vários países, até o facto de outras jurisdições dentro da União Europeia se estarem a posicionar de forma mais favorável para atrair startups na área, até tudo o que diga respeito a qualquer tipo de consequência legal ou social para todas as pessoas que invistam ou que estejam dado de uma forma relacionada com cripto não estive em Portugal. Por enquanto é o que eu posso dizer e depois em breve terei todo gosto em falar mais em detalhes sobre o assunto. Olha, e já agora, já que entraste aqui no ponto do mercado de cripto, nós agora antes de começarmos mesmo a gravar estávamos aqui a falar do que é que estávamos a achar do mercado e eu gostei realmente da tua análise sobre tanto do Bitcoin como das altcoins. Queres partilhar um bocadinho com o pessoal? Claro, claro, força. Então, assim, no fundo o ponto aqui de partida dessa conversa era o momento onde estamos agora e daqui a duas horas temos o fim do dia e vai ser assim o segundo dia vermelho perto de um nível crítico que quer se queira, quer não, não é preciso ser fã de análise técnica, que não sou, mas estamos aqui num nível que é claramente importante. Uma resistência que se pode se tornar um suporte e que pode estar a falhar, que são o nível dos 42 mil dólares para Bitcoin e que também tem confluência com outros indicadores técnicos e que neste contexto onde notícias positivas e negativas têm levado cripto para um momento menos verde desse bull market, vamos então ter de perceber se esse momento é algo que pode catalisar aqui mais perigo para os investidores que gostem de odelar as suas moedas no longo prazo. Não sei como é que diz odel em português. E o que estávamos a falar era de que ontem era claro que não íamos passar deste nível, mas a falta de uma recuperação forte de momentos tem mostrado que provavelmente isto aqui é um dead cut bounce para Bitcoin e que poderá assustar algumas pessoas. Ou seja, como foi aqui um suporte tão claro nos últimos dois dias com pelo menos três testes daquele nível demasiado, quase que podemos dizer, manipulados para as pessoas depois colocarem as suas stop orders debaixo desse nível. Parece-me que está a ficar mais claro que há incentivos a ir abaixo. Para Bitcoin, agora. Exatamente. A questão é, os meios ontem era muito fácil atacar e eles não estavam assim a demonstrar tanta força. Foi um dia com bastante volume, mas não foi assim nada de... Ou seja, naquela altura aquilo parecia tão frágil e não havia muita força no mercado. Pelo menos dava para ver isso com as fracking rates que não estavam muito negativas e, portanto, ninguém estava a esforçar muito. Em termos de... Mas na ausência... Em termos de dias muito fortes. Sério, ontem foi o quinto, o quarto ou quinto dia mais alto do ano. Exatamente. Mas... Mas foi volume de venda. Ou seja, não havendo bounce, não temos aqui... Não temos aqui uma confirmação de recuperação interessante. O que tira a confiança do mercado. Sobretudo dos investidores institucionais que, se calhar, entraram ali entre os 20 e os 30K para a maioria deles. Alguns antes, claro. Alguns depois. E, portanto, começam a ver as suas vidas a andar para trás. E que, mesmo que não vendam as suas Bitcoins, provavelmente, são eles que estão... Portanto, não sei como é que se diz... Edge em português, mas que estão a compensar as suas posições longas com posições curtas depois no mercado de futuros. Para... Caso a coisa venha abaixo, não se freirem muito com isso. Portanto, também grande parte da pressão vendedora pode vir daí. Mas o que nós estávamos aqui a falar é que nada disto é problemático para o bull market. Ou seja, de momento estamos a ter uma correção típica dos 30% a 35%, que sempre tivemos em todos os bull markets. Mas, se formos ainda mais atrás, estamos aqui a ver, apesar de tal Fáculo Fobrocas, fazermos uma alta até para as velas semanais, para a visão temporal com mercadores semanais. E aí estávamos a discutir, este aqui para o grupo do Cripto Café, o facto de que nos últimos bull markets tínhamos um suporte claro na média móvel das últimas 21 semanas. E aqui tivemos o primeiro teste dessa média móvel. Portanto, nada de mais. Isto aconteceu umas 4 ou 5 ou mais vezes entre 2016 e 2017. E agora foi a primeira vez que aconteceu. E depois a outra parte ainda mais interessante é que, olhando ainda mais atrás, tínhamos a média móvel das últimas 200 semanas, portanto, o mega zoom out. E os últimos bull markets viam o topo acontecer quando o preço se desviava desta média móvel 10 a 15 vezes. E agora, quando chegámos ali aos 60 K, ainda só tínhamos chegado às 3 vezes e meia. Portanto, isto mostra que há muito potencial para subir. De momento as coisas estavam muito quentes. Quando a malta faz 1000 X ou mais em Shiba e quando temos Matic louco e Solana louco e todas as altas competem com Ethereum loucas. E depois a malta de Ethereum também está cheia deu, porque este ano também já fizeram um 20X, umas 20 vezes de retorno. E todos, ou seja, está tudo louco. Ah, é normal que a malta faça cash out. Tem lá por cima nos Estados Unidos. Há uns anos esta narrativa era muito forte, mas agora em maio temos o Tax Day, onde eles têm de preencher o... Exatamente. Esta narrativa agora não está tão forte porque há malta que diz que apareceram várias empresas para ajudar a malta cripto, portanto, a gerir o impacto fiscal lá. E, portanto, a venda não tem a ver com isso, mas também pode ser um efeito, mas é sobretudo este desacelerar após uma zona quente. E depois também temos o facto que normalmente no verão um Bitcoin sempre teve muito morto. Até havia... Historicamente isso estás-te a dizer, não é? Certo, historicamente. Até havia um nome que era o Seasonal Effective Disorder de Bitcoin. não acontece sempre, mas era uma tendência. Mas, especialmente isto no Google, vem o primeiro artigo a falar disto já há vários anos. E, portanto, isto sempre foi uma tendência. Agora, eu estava à espera era de que o mercado fosse bombar ainda mais um bocadinho até julho com o Art Fork Ethereum, a nova implementação Londres e com as melhorias que isso tinha para a resolução de FIS e para o caminho depois para o Merge com a Beacon Chain e para o Ethereum 2.0. Pensei que isso ia ser um evento de By The Rumor Sell The News e que, portanto, a malta ia continuar a bombar até lá e depois aí é que as coisas iam estar mesmo muito quentes e aí é que íamos ter um crash, um crash sério. Pode ser que aconteça mais cedo ou não. Porque, imagina, Bitcoin pode continuar assim nas ruas da amargura e o resto do mercado continua mais desligado e temos a dominância do Bitcoin já a bater quase em níveis 2017 e, portanto, pode ficar perto destes níveis durante mais uns meses, enquanto o resto do mercado fica louco e Bitcoin joga o seu jogo. Exato. E diz-me uma coisa, já agora, antes da gente entrar a falarmos de altcoins, porque também acho que é um ponto importante, que tu também já tocaste, obviamente, mas eu também queria ouvir a vossa opinião, não só tu, mas também do resto do pessoal, alguma coisa que, por acaso, acho que nós, pá, que eu não me lembro de nós alguma vez, temos discursos aqui, mas eu agora já tocaste no assunto, eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre o Super Cycle, ou seja, sobre a possibilidade da Bitcoin fazer um super ciclo em que nos próximos anos não há um bear market. Eu digo já a minha opinião, eu sou, pá, eu acho que isso é estúpido, não faz sentido nenhum, porque não temos nenhum, pá, não temos nenhuma prova histórica que isso seja possível. Pá, 2013, mais ou menos, mas pronto, vá, vou, aquilo eram os primeiros anos, por isso vou ignorar, pronto. Sim. Acho que, pá, a partir de 2015, pá, a frente, eu digo 2015 por causa do Mt. Gox, especificamente, porque eu acho que é um teste enorme à Bitcoin, mas a partir de 2015, pá, até hoje ainda não houve nenhum indício que isso seria possível. Qual é a vossa opinião sobre o Super Cycle? Será possível? Alguém quer ir primeiro? Acho que vai, 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 vai. Ou rico, vai rico. Não, eu posso dar a minha, tipo, acho que partilho a opinião do Fobrocas, não vejo isso a acontecer. Acho que o mercado já está tão forte que vai sempre haver a sell pressure em algum lado. Não consigo ver, assim, o mercado sempre a subir. Parece-me algo muito, 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 muito estranho. Por muito que eu gosto, não acho que seja normal, nem acho que seja só lá para o preço. Sim, não sei se temos volume que chegue, não é? Para isso acontecer, tem que o mercado também já ter um market cap superior, se põe. Epá, mas, pois, um market cap superior, o que é que queres com isso? Agora fica confuso. Tem que, tem que valer mais, não é? Para... Epá, ter mais gente, o que queres dizer? Ok. Atter mais gente, não, mas ter um volume tão grande que seja difícil mesmo um grande player esvaziá-lo. Ok. Ah, estou a perceber, ou seja, muitos investidores, tipo, ou seja, bem investidores, grande volume, e independe, pá, e não há assim ninguém que tenha controle para um volume significativo. Sim, sim, é um bom argumento, é um bom argumento. A tua questão era, em específico, sobre o Bitcoin? Sim, sim, no meu caso era o Bitcoin, sim, sim, exato, neste caso é mais para o Bitcoin, sim, sim, sim. Opá, eu tendo a concordar que isto é mais tarde ou mais cedo, dá a volta, como tem dado até agora, é mais ou menos cíclico, estamos todos a contar mais ou menos com o mesmo, e a profecia acaba por se autocomprir. Sim. O que eu veria que possa contrariar isso é uma crise, uma crise sem precedentes, em que o fiat começa a desvalorizar, e nesse caso não é o Bitcoin a valorizar, é o fiat a desvalorizar, mas também não parece que vai acontecer, pelo menos para já. E tu, faltaste o meu. Sim, sim, sim. É, sim, também de forma geral concordo contigo, se tu brocas, acho que, quer seja por uma perspectiva de profecia e, portanto, como as pessoas estão à espera daquilo, acabam por caminhar nessa direção, quer seja por uma psicologia coletiva que leva as pessoas depois a venderem quando ganham muito dinheiro e a ganância, nessa altura, leva novos participantes a entrar no mercado para comprar os chacos a quem está a vender, que depois fica cheio dele e a reforma durante os anos e depois volta, volta depois para entrar em cheio. Quer seja por isso, quer seja por outro motivo qualquer de funcionamento de mercados, não me parece que estejamos num superciclo ainda, ainda por cima porque, normalmente, os superciclos tinham a ver com outros ativos que tinham uma utilidade na sociedade e que, portanto, aumentavam durante vários anos, independentemente do ciclo económico subjacente, porque, não obstante o facto da sociedade estar em crise, continuava a precisar daqueles ativos, portanto, os ativos entravam num superciclo, ou seja, transcendiam o ciclo e as coisas, pronto, corriam bem. Portanto, para o Bitcoin estar nesse ponto, o Bitcoin tem de ser verdadeiramente útil em toda a sociedade, e eu concordo que o Bitcoin é extremamente útil, mas é sobretudo útil fora do nosso mundo confortável e privilegiado. Há duas semanas houve um artigo, acho que no Louco, naquela revista, na Bitcoin Magazine, daquele tipo que... O gajo ia falar com o gajo da Nigéria e desses países, não era? É essa a única coisa a falar. Eles fizeram isso, é um tipo de uma associação de direitos humanos. Exatamente, exatamente. A mecânica é muito famosa, pronto, e estava a falar, lá está, do privilégio, do facto da malta no mundo ocidental, muitas vezes não perceber o impacto do Bitcoin, porque, de facto, na Europa, nos Estados Unidos, o Bitcoin não é muito importante. É importante para a especulação, mas não tem, de facto, a verdadeira importância que tem em outros países, e na Ásia, e na América Latina, e em África, nos países desses continentes. E, portanto, a não ser que o Bitcoin tenha essa utilidade, ou seja, a não ser que todas as pessoas que há, ou seja, a maior parte dos utilizadores do Bitcoin é neste hemisfério norte, e, portanto, a não ser que esses utilizadores tenham essa utilidade para o Bitcoin, como ainda agora estavam a dizer no tema de haver uma desvalorização do fiat generalizada, ou seja, a desvalorização acontecer quer na América com o dólar, quer cá com o euro, não acredito que entremos num superciclo. Acho que o Bitcoin há de ver um superciclo, mas acho que ainda estamos cedo para isso, e agora é só tentar criar essa narrativa para que ela depois, para que a profecia depois se cumpra, mas acho que é demasiado cedo. Mas acho que é demasiado cedo para isso. Se calhar podemos dizer que o Bitcoin já está num superciclo há uns poucos anos na Venezuela. Sim. Sim, sim, sim. Neste caso, concordo-se, portanto, já. Diz-lhes de qualquer coisa, Rícolas? Não, estava só a confirmar o que ele está a dizer. que, basicamente, enfim, se houver realmente uma inflação generalizada com a desvalorização das moedas, do euro e do dólar, é possível ou é provável, se calhar, eu até acho que isso vai acontecer, mas não de forma tão forte como alguns oráculos da desgraça dizem. Mas acho que isso vai catalisar o mercado lá mais para o final do ano. Eu, por acaso, também estou, sim, também estou de acordo. Eu, por acaso, eu acho que, quanto mais o conhecimento de um gajo tem, mais incertezas, pelo menos comigo acontece-me isto, mais incertezas eu tenho. Opa, relativamente a algumas coisas, obviamente, a outras não, mas, tipo, estas coisas que têm a ver mais com política também do que economia só, digamos, pá, eu também achava que era um bocado do muselization area, não é? Que, eventualmente, vai tudo com o caraço, já fomos todos, e fiat, blá, blá, blá. Opa, mas cada vez mais acho que isso realmente é, vai acontecer, mas, tipo, vai demorar muito mais do que eu, basicamente, também. E estou 100% de acordo com o vosso também. Sim, há de ser progressivo. Eu já não sei qual é que foi a notícia que eu vi, acho que a inflação este ano já ia nos 4%, vocês têm noção? Opa, é muito mais do que isso, isso é certo, não é? Mas sim, mas está aumentado, sempre está aumentado. Pronto, é isso. O bitcoin não está apenas a valorizar só por si, também está o resto das moedas a desvalorizar com estes incentivos do Covid e bazookas e afins. Sim, na real, repara, tu até podes pensar isto, literalmente, da escala aposta, não é? Que o bitcoin nunca valorizou, o que desvalorizou foi ser o dólar no fundo, não é? Mas sim, mas é um bocado isso. Tu ia dizer qualquer coisa, Hugo? Não, ia dizer que era isso, as primeiras previsões para a inflação do ano são de 4%, 4%, 5% dos Estados Unidos, mas também temos que ter noção, que foi em relação a preço do ano passado, que foi assim, ficou ali muito estável, mas sim. E diz uma coisa. E é isto daí que estávamos a falar há bocadinho, antes de começarmos, que era o tema também que tem a ver com as quebras na produção e na entrega, ou já de produtos transformados ou de matérias-primas, que estão a colocar uma pressão enorme nos preços também. No mundo todo. No mundo todo, exatamente. E já agora, porque eu acho que isto é um bom ponto para a gente começar a entrar nessa conversa, diz uma coisa, como é que vês os próximos, digamos, 10 anos, em termos de aspecto de inflação, de economia, assim, um panorama geral, antes de a gente começar mesmo na discussão do que é que o vídeo, o que é que o conceito é disso e etc. Ok. Então, não há boas cristais, mas a minha perspectiva é que não sou tão pessimista como a maior parte da comunidade de Bitcoin, sobretudo somos o Cripo ou o Twitter, a malta já está a ver, é isto, pode crescer de inflação, já estamos a voltar, estamos aqui no século passado, ou o que for, estamos aqui na Venezuela, esta é a loucura total. Mas é que o pessoal quer, não é? O que os Bitcoins querem no fundo é isso, não é? Tipo, apesar de ser um bocado mau para o mundo inteiro, mas parece que é o que... Melhor o que é que eles querem. Exato. O que é que é estúpido, porque eu até aí também acho que o Bitcoin não vai funcionar no mundo apocalíptico, e isso é absolutamente estúpido. Mas pronto, é o que é. Continua, desculpa. É, mas o problema é exatamente esse, é que as pessoas veem aquilo que querem ver, e como eles querem ver isto, mas também só veem isto, e esquecem-se de um aspecto fundamental da economia moderna, que é, não obstante o facto de podermos criticar os bancos centrais e os políticos por mil e uma motivos e de mil e uma formas, a verdade é que hoje em dia, esses reguladores, claro que no fundo é que quase podíamos olhar para o Banco Central como uma DAO, até seria interessante considerar o facto do Banco Central não se comportar de uma forma muito diferente do que alguns projetos grandes de blockchain, mas isso também conversa para o tema. Não, mas por acaso é um bom ponto, ou seja, a comparação que eu estou a fazer aí, por exemplo, com uma DAO, que tem uma porcentagem muito grande dos tokens, por exemplo, com a equipa em que eles tomam a decisão toda, no fundo é isso, certo? Sim, por exemplo, e quando chegámos ao Ethereum 2.0 com o Proof of Stake e com alguns nodes grandes a gerir aquilo, vai ser muito parecido com a forma como a União Europeia gerida com os seus 28 países e o Euro com os seus 28. Pode haver um mercado externo, mas a grande maioria das decisões são centralizadas. Mais ou menos, são e não são, porque depois também dependem dos contributos de todos os países e, portanto, no fundo o que eu estava a dizer é que acabam por ser tão centralizadas que é como algumas decisões em infirmação, ou que vão a voto dependendo do poder de cada pessoa, como acontece na União Europeia. Se calhar a Alemanha tem mais poder, mas depois alguns grupos, ou alguns nodes, ou alguns grupos de miners, ou algumas pessoas com mais influência também hão de ter isso. Mas eu não queria desviar do tema, era só para fazer assim essa comparação dos afetos afiantes. Mas chega, mas chega. E, portanto, não obstante essas críticas todas que possamos fazer, estes bancos reguladores ou políticos ou entidades que emitem políticas, não necessariamente políticos, o que temos aqui é que nunca na história elas foram tão poderosas e tão tecnocráticas. E, portanto, o facto de agora estamos com esta inflação grande, 4%, a fazer soar os alarmes todos e temos os bitcoins todos a salivar-se da boca porque acham que estamos a entrar no superciclo e isto é o fim do fiat. Da mesma forma que eles estão a achar isto, os reguladores também estão a trabalhar, ou estes corpos estão a trabalhar para compensar isto. E, portanto, há 10 anos eu não vejo aqui a inflação a ter um impacto grande. A não ser, claro, naquilo que já sabemos, que é não no preço dos bens que fazem parte do cabaço que cria o índice de preços de consumidor. Exatamente. Portanto, aquilo que a pessoa normal consome no dia-a-dia, mas sim, vamos continuar a ver esta inflação parva dos outros ativos, das casas e do mercado da bolsa e, por consequência, também do bitcoin e de altos e talvez até de commodities, porque depois todo este dinheiro que tem impresso e trazido para a economia não vai aumentar o preço das televisões, mas vai aumentar o preço das casas. E isso aí depois não entra num cálculo da inflação, mas entra no cálculo geral dos custos. E aí é que eu concordo que está o problema. Esse seria o ponto onde eu se calhar concordaria com os mais fortes defensoras ou críticos do tema da inflação no mundo atual. Mas para o resto, ou seja, esta inflação que estamos a ver agora nas notícias dos 4-5% na América, para mim tem a ver com o efeito de curto prazo derivado da pandemia, que colocou muita pressão nas cadeiras de abastecimento e que está a colocar a malta toda louca. Primeiro foram, há bocadinho também estamos a falar, primeiro foram os microprocessadores, continuam a estar em falta, depois começaram a ser os petroquímicos, a indústria petroquímica e o fornecimento de produtos para todas as indústrias que beneficiam de plástico. Por exemplo, na semana passada tive uma longa conversa com um amigo meu que é diretor de uma das maiores fábricas, tem estilo portuguesas, que trabalha muito com o setor automóvel e eles estão completamente, a indústria está completamente louca com a falta de plástico para fazer depois, tudo o que precisa. Quase no mundo moderno, hoje em dia, tem plástico mesmo que seja um assento de pele de um carro de pele, ou seja, inorgânica. Desculpa interromper-te, eu de vez em quando vou-te interromper-te, para não leves a mal, é porque senão as ideias vão embora, eu acho que pode ser uma pergunta interessante. Pode ser a vontade, pode ser a vontade. Pronto, tu não achas que esse efeito vai ser um tipo um trickle-down, ou seja, um trickle-down da inflação para produtos mais, tipo mais banais, basicamente, o facto de estar a produção, estar aqui tanto que os custos de produção vão ter de eventualmente aumentar, o bem final vai ter de aumentar o custo. Achas que isso é uma possibilidade? Sem dúvida. Não é uma possibilidade, já é uma realidade. Ou seja, o facto de… isto aqui começou já há vários meses e agora em Abril começaram a vir os relatórios de que os preços já estavam a aumentar, porque de facto os preços já estão a aumentar. o que as pessoas da indústria me estavam a dizer é que estão a acontecer leilões a nível de fornecedores e estes leilões estão a aumentar os preços de algumas matérias-primas ou depois ingredientes do produto final em 10 vezes. Isto aqui tem um impacto pequenino no preço, mas este impacto pequenino, se calhar já são estes 4% geral na sociedade que já estamos a ver. Portanto, isto já está a acontecer. A única coisa que eu acho é que depois o mercado também se vai corrigir, porque à medida que os preços destas matérias-primas aumentam, de repente a malta que andou a criar fábricas para fazer álcool gel e máscaras e outras coisas para o mundo de pandemia no último ano, pá, também se calhar facilmente, ou não necessariamente facilmente, mas o mecanismo de preços do mercado tem esta beleza, ou seja, dá informação às pessoas para que se alguma coisa está a ficar cara, há iniciativos a outras pessoas para produzi-lo e o preço depois eventualmente baixa. Portanto, este mecanismo de correção acaba por mitigar muitas vezes, portanto, o potencial apocalíptico, porque a nossa sociedade ainda não é uma sociedade de economia centralizada, continuamos a viver perfeitamente num mundo onde os preços dictam e alguns governos vão incentivando aqui e acolá e temos os incentivos das renováveis e das biotecnologias e do que for, mas o resto da sociedade ainda se move de uma forma bastante liberal, felizmente. E diz-nos alguma coisa, porque tem a ver com o que estás a dizer, nós há bocado no nosso grupo, porque nós temos um grupo de locutores, onde a gente discute com os convidados e o que vamos falar, nós estávamos hoje a discutir uma questão da produção de azicos e que tem a ver com o que também estás a dizer, ou seja, lembro-me que o Ricardo tinha dito que uma porcentagem muito, muito elevada estava concentrada na China, de sílica, penso eu. E, pá, isso também pode ser um problema, ou seja, não achas que isso, porque tu estava a dizer que as empresas se adaptam, eu concordo, mas, por exemplo, se as matérias-primas ou um conjunto de produtos está localizado numa região, mesmo que elas queiram se adaptar, pá, torna-se impossível. E isso aí acho que às vezes pode ser um dos catalisadores. Sem dúvida. Há esse caso dos azicos na China, provavelmente essa malta também sofreu ali com o Evergreen preso no canal de Suez há um mês atrás. Evergreen. E pelo menos outras indústrias sofreram. Ah, e no caso dos plásticos foi uma coisa muito parecida com o exame portuguesse, mas no outro lado do mundo. Ok. Foi, depois de falar com ele, fui também investigar o que é que estava a acontecer, porque é que o preço de plástico estava louco, e pelos vistos foi porque, de certa forma, potencialmente por causa do aquecimento global, ou seja, houve umas tempestades ali no Golfo do México, na zona do Texas, onde uma grande maioria da produção petroquímica do mundo está concentrada, e isso aí acabou por ter o tal efeito de bala de neve, de efeito borboleta no resto da cadeia de fornecimentos no mundo dos plásticos, e como estava tudo concentrado ali, e essa malta sofreu muito, ainda está a sofrer, o resto dessa economia foi-se abaixo. Ou seja, o resto dos outros fornecedores começaram a ficar sem materiais, aumentaram os preços dos outros subcomponentes, ou de plásticos, ou do que for, e foi assim que aconteceu. Portanto, não é só uma questão de estar tudo na China, é uma questão de, olha, houve aqui este supercluster produtor de canoas em Portugal a fazer das canoas Nelo, e a fábrica deles ardeu e agora não há canoas no mundo. É isso, mas não há canoas muito grande. Pois é, muitas vezes as pessoas, enfim, pelo menos no nosso meio, quando olham à inflação vão logo, ah, política monetária, free money, helicopter money, é daí que vem o problema. Mas depois não estão a reparar no que está acontecendo no mundo e nas dificuldades e nos problemas que estamos a ter em termos de supply, enfim, de produtos e matérias-primas, que estão a cortar com toda a produção em todas as áreas. Eu até posso contar também um caso mais ou menos anecdótico, mas estava à procura de uns preços para uns móveis cá para casa, e fui às acerrações, as acerrações estão todas cheias de trabalho e todas a queixar-se que os preços estão enormes. Deixo. Enfim. E diz-me uma coisa, eu por acaso, eu ouvi, isto pá, foi uma coisa que eu ouvi, li, li, ouvi também num podcast, eu já não lembro se foi no Roll Pal ou se foi no de qualquer mas pronto, foi num que eu ouvi agora há muito pouco tempo, de empresas estarem a queixar muito, isto nos Estados Unidos e na Europa, porque o que eu li era da Europa, e o podcast era nos Estados Unidos, ou seja, era uma coisa que era um problema que estava a acontecer nas duas regiões, de muita malta, tipo, de muitas empresas que querem contratar e não houve muita malta para trabalhar. Isto tem a ver um bocadinho com aquela questão que o Henrique estava a dizer das políticas monetárias, ou seja, de eles terem que criar o Helicopter Money. Se isto também pode ser um problema que ajuda, ou seja, porque eu concordo com o que o Henrique está a dizer que, pá, que o problema não é só claramente política monetária, pá, houve aqui um problema também de abastecimentos, de produção, etc. Pá, isso claramente vai ter um impacto, pá, vai ter um impacto muito grande, se calhar até o que vai ter um maior impacto no preço no curto prazo. Mas o meu ponto também se prende agora no longo prazo, que é, eu acho que esses problemas de produção acabam por ser resolvidos, mas o que não é diretamente assim resolvido, se calhar é isto, ou seja, esta criação de dinheiro bruta que, pá, vai fazer com que as pessoas também recebam dinheiro e não queiram trabalhar, por exemplo, que é só um exemplo. Sim, mas isso é um tema que também já é relativo há muito tempo, mesmo antes deste contexto do Quantitative Easing e da Copper Money. É os efeitos das políticas sociais. Exatamente. Certo, ou o efeito das políticas sociais, ou até os efeitos de algo que é bastante defendido na comunidade, blockchain ou cripto, ou no geral, de um rendimento básico incondicional. Então, será que como é que isso vai motivar as pessoas ou não? A minha perspectiva sobre isto é que estes casos são mais anedóticos do que estatísticos. Teríamos de ver o que é que está a mesmo acontecer, mas parece-me que tem mais a ver com algumas indústrias específicas estarem à procura de pessoas que não têm formação, ou seja, porque hoje em dia vai toda a gente para a universidade e depois a malta não procura os bons ofícios. Ok. E, portanto, há uma falta de mão de obra qualificada nessas áreas e, portanto, é muito fácil eles dizerem que a malta não quer trabalhar, porque se calhar há dois ou três tipos que sabem fazer aquilo, mas também sabem fazer outras coisas. Eu acho que... Eu já estou recebendo. Sim, sim. Enfim, eu acho que isso leva-nos a falar um bocado de outro tema, mas... E não me queria alongar aí, mas quando as pessoas começam a falar nisso eu começo a ter um bocado de borboletas no estômago, porque... Deixei-te ouvir. Não sei se isso ouviu. Ah, eu ouvi. Eu estou a ouvir. Eu estou a ouvir, estou a ouvir, sim. Ok. Não me estás a ouvir? Não, me curto tão um bocado. Pode ser da minha parte. Estava a dizer, então, porque as pessoas começam a dizer que por causa deste, enfim, deste dinheiro que tem sido dado, etc, que há muita gente que se calhar agora está a evitar de ir trabalhar tão cedo e eu diria, ou pelo menos diria também que se calhar levem as pessoas a reconsiderar qual é o seu valor na sociedade e a exigirem mais dos patrões existentes e não a trabalharem por tuta e meia, como se calhar acontecia até o ano passado. Mas tu não achas que é o mercado que decide isso? Ou seja, imagina, o que eu vejo aqui é um papel que não devia existir, parece-me a mim, não é, do Estado, que é, pá, entrar e dizer, pá, a partir de agora o salário é este, ou a partir de agora o preço é este, pá, isto não me parece que é lógico. Não é que eu não concordo contigo com o resultado da proposta. Mas o Estado não está a dizer isso. Está-te à dívida? Não, as pessoas é que estão a dizer, ou recebo isto, ou não. É um trabalho para vocês. Sim, sim, não, não, eu percebo isso, mas repara, mas isso é uma distorção da economia claramente do sistema de preços. Aqui que é o Estado chega e diz, pá, toma aqui mil euros por mês. Um gajo diz, pá, ok, agora tenho mais mil euros porque eu não faço nada para os receber, pá, eu não estou a pagar para eles, pá, perfeito, não é? E, pá, que eu acho que nesse ponto, pá, não me parece que seja uma coisa justa, até porque não é igual para todos, estás a ver? Se fosse uma coisa que era igual para todos, não concordo na mesma, mas pronto, mas engulo mais facilmente, tipo o BY, apesar de eu não concordar com isso, mas pronto, mas engulo mais facilmente do que... Mas também estamos a falar aqui de casos muito específicos de apoios dados num contexto de pandemia que vão desaparecer, esses apoios, alguns até já desapareceram, e que portanto se calhar as pessoas agora nestes meses diziam isso, e isso podia afetar algumas empresas ou algumas indústrias de uma forma mais geral, só que em breve vai voltar ao normal, já está, já está a voltar ao normal, e portanto não me parece algo que seja preocupante no longo prazo. Então, mas eu posso... Sim, 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 eu até estou percebendo esse argumento, e até em parte concordo, mas depois eu relembro-me sempre do género. Ó, pá, é lógico o que estás a dizer, pá, parece-me logo, o que é que é normal? Imagina, se eu voltar 10 anos antes, 10 anos antes eu vejo, tipo, bancos a ir à falência e o Estado a ir lá a salvá-los. Pá, andamos 10 anos antes para trás e há mais um sério conjunto de coisas em que o Estado se meteu. Ou seja, o que é que é normal? Percebemos onde é que eu quero chegar, tipo, o que é que é normalidade? Certo, certo. Porque para mim a normalidade é, eles sempre intermeteram, assim, sempre desceram o sistema do preço, pá, e isto para mim acaba por me levar a pensar, pá, isto não pode ser uma normalidade, entende? É um bocado por isso. Certo, certo, eu não estava a tentar definir a normalidade. Sim, 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 se formos... Se calhar se formos aos anos 60, se calhar na altura uma pessoa de esquerda nos anos 60, hoje em dia era uma pessoa de direita. Certo, 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 certo. Mas dá para o professor o que eu queria transmitir. Pá, perfeitamente, perfeitamente. Ou seja... É muito complicado e eu acho que aí também, se me permites, entra um bocado uma discussão que a gente também já teve um pouco aqui, que é qual é que é o papel do Estado na sociedade, porque... Certo, certo, certo. Enfim, porque tu chegas a um certo ponto em que se formos pela tua lógica, entre aspas, então também não queremos ter o Estado a definir qual é o ordenado mínimo, porque nós sabemos que é uma boa coisa ter um ordenado mínimo. Enfim, se calhar... É debatível, mas sim, eu percebo onde é que és chegar, mas até isso é debatível, digo eu, não é? Sim, há muitos países na Europa que não têm... Não é minimamente debatível, portanto... Ah, mas há muitos países na Europa que não têm ordenado mínimo... Eu trabalhei num durante, pá, sete anos e posso dizer que funciona, o Reino Unido não tem ordenado mínimo... Mas depois têm ordenados mínimos por indústrias e depois têm outros apoios... Sim, 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 sim. Ou seja, é uma discussão também que é mais complexa e que depois, lá está, lemos para o buraco negro ou para a toca do coelho... Com o qual? Desse tipo de conversas que são interessantes, sem dúvida. Mas depois também o que eu gosto de cripto e o que eu gosto em cripto e apesar de eu ser um grande fã do Bitcoin e da obsessão com a estabilidade do Bitcoin, também aprecio a inovação no resto do ecossistema, sobretudo na China e ainda à volta do Ethereum, e nessa inovação aprecio particularmente a vontade das pessoas de aplicarem tudo aquilo que como sociedade temos aprendido nos últimos tempos para criar sistemas melhores que vão de encontro à natureza humana e aos seus defeitos e criar organizações mais robustas ou mecanismos de incentivos mais interessantes e acho que isso é algo que também não acontece só em cripto, acontece no resto da sociedade e, portanto, vamos ficando mais sofisticados com isso, também vamos ficando mais arrogantes, portanto, sem dúvida que agora vivemos num grande momento de arrogância social onde achamos que conseguimos resolver tudo e, na minha perspectiva, não temos noção dos problemas que nos vão cair em cima nos próximos anos, mas provavelmente esses problemas não vão ser tanto inflação generalizada, mas sim aquecimento global e perseguido, se calhar da mesma forma que umas tempestades destruíram as prolifras no Texas e isso está a causar o aumento dos plásticos que está a afetar todas as indústrias e não só a eletrónica por causa dos microprocessadores e já estamos a ver os 4% de inflação, em parte, se calhar causados por causa disso, então no futuro esse caos que pode vir de problemas que nós não estamos a antecipar hoje também há de causar alguma inflação, mas ao mesmo tempo não a conseguindo antever agora, tenho certeza que também à medida que vamos sofrendo os problemas vamos inventando novas soluções para nos resolver. Isso pode ser um bocado otimista e ingênuo, mas... O que é engraçado é que aquilo... É uma boa forma de dormir à noite. Os problemas que tu estás a referir e, enfim, aquilo que se está a passar hoje em dia na indústria não é quase falado nas notícias, menos seriam pelo menos. E está-nos a afetar no dia a dia. Aparecem só aí nos jornais mais económicos ou de negócios, dos económicos, seja um brilho da vida, mas não chega à TV aí. Exato. Exato. Nem à CMTV, pá, que o que eu tenho que ver? Se calhar vai chegar primeiro à CMTV. Ah pá, eu também acho que sim, isso também é... Eu acho que isso passiu no Jornal das Beiras, pá. Não achas que pode haver aí um efeito perverso, no sentido em que, estavas a dizer que o efeito, o aquecimento global era um desafio, não é? Mas não achas que este arrefecimento da economia pode, até certo ponto, contrariar isso? Porque havendo menos consumo, há menos indústria, tem que se produzir menos, que era um dos problemas, não é, tipo, havia stocks e tudo e mais alguma coisa em quantidades absurdas que se calhar nunca iam ser vendidas, não é? Mas há menos consumo. É, mas há menos consumo. Imagina só a malta que trabalha a partir de casa, o petróleo que não gasta ao pegar no carro, ao não pegar no carro todos os dias. Imagina só isso e por aí fora, não é? Tudo o que está ligado a este não consumo, não é? Ou seja, tudo isto tem efeito de bola de neve, acho eu, na sociedade como um todo, a nível global, que vai tirar muitas toneladas de CO2 métricas, blá blá, da atmosfera, não é? E isso contraria o aquecimento global e tal, e acho que, como estavas a dizer, vai ter um efeito de muitas perdas de trabalho, não é? Indiretas, porque é um efeito de bola de neve, não é? Mas eu percebo o que estás a dizer, só que o estoque de CO2 e o acumular de poluição é tão grande que a quebra do último ano não foi suficiente para o mitigar. E depois que tivemos a quebra do último ano, mas este ano os números já estão a voltar ao normal, ou seja, os números ou de consumos ou de utilizações de combustíveis fósseis já estão praticamente a voltar ao normal e este tema teve que crescer ao final do ano, já vamos voltar aos níveis pré-epandemia. Há algumas indústrias, claro que algumas indústrias vão sofrer mais, mas os aviões já estão a voltar a voar, portanto o turismo ainda vai sofrer, mas o resto da cidade continua a carburar e o problema agora que estamos a ver do aumento de preços vem de que, como houve essas disrupções na indústria, os níveis de estoque para a pandemia, que até eram relativamente altos, como estavas a dizer, acabaram por se esgotar e isso viu-se primeiro nos processadores que continuam a ser usados no contexto de pandemia ou ainda são mais usados, portanto a gente em casa a consumir eletrónica, e no resto das indústrias essa quebra de estoques também está a acontecer e portanto já fizemos um reset e agora é preciso produzir mais porque está a haver procura para isso, de uma forma ou de outra está a haver procura para isso. Portanto não vejo esse risco da quebra de consumo entrar num cenário de bola de neve, normalmente até associado a contextos de deflação, já que eram outros sistemas do café, portanto não vejo isso aí como um potencial cenário. Pois eu vejo muitos fatores, de repente há-se, tipo, parece que os planetas estão a alinhar para a tempestade perfeita, mas esperemos que não, não é? E se essa recuperação se está a dar eu não tenho... Não, eles estão sem dúvida a alinhar, eu não estava com isto a dizer que acho que vamos ter uma recuperação económica boa, simplesmente estava a dizer que estes corpos centrais, ou descentrais, ou o que seja, mas portanto que os mecanismos burocráticos da nossa sociedade vão mitigar os grandes, assim, uma inflação louca como aquela que os hardcore bitcoiners vêm. Isso não significa que eles sejam capazes de criar uma sociedade melhor do que o que temos agora, não me dizendo que o que temos agora é boa, por toda forma alguma, mas era só para contextualizar isso. Epá, eu acho que agora é uma boa porta de entrada para a gente falar, se calhar, um bocadinho de, epá, de como é que tu verias, ou se verias sequer, possivelmente, o sistema deflacionário a funcionar. Não, pá, pode não ser bitcoin, obviamente, estou a assumir que, pá, que as moedas fiduciárias, mesmo que acabem estas, vêm outras, basicamente, ou seja, a minha assunção vai ser que, ok, a bitcoin até pode ser utilizada como um colateral, como o ouro é, mas, pá, mas vou assumir que as moedas fiduciárias vão continuar a existir de alguma forma, digitalmente, físicas, pá, não interessa, vou existir de alguma forma. Tu vês a possibilidade de haver uma moeda fiduciária deflacionária na economia que nós temos hoje? Esta é a primeira pergunta, relativamente à deflação. Ok, aqui a primeira coisa que temos de ver é, implica uma pergunta aqui, é, estás a falar de deflacionária a nível de emissão de moeda ou deflacionária a nível de preços? Olha, epá, isso primeiro é uma excelente pergunta. Epá, eu estava maioritariamente a falar, primeiro ponto, em termos de preços, porque eu acho que é o ponto mais importante. E segundo, obviamente, em termos de emissão, mas eu acho que a emissão está sempre ligada à produção, por isso, bom, isso não é, epá, não é para mim o ponto mesmo crítico. Se funcionar dessa forma, em que a produção está ligada, desculpa que a emissão está ligada à produção de alguma forma. Mas sim, mas para resumir até o ponto, sim, podemos falar pelo menos dos preços. Ok, ok, pronto. Então, é só porque, sobretudo, no mundo de cripto e bitcoin, há muita confusão entre as duas. Sim, é verdade. Porque as duas são a mesma palavra, com o mesmo significado, mas ligando-se a objetos diferentes. Exatamente. E, portanto, a nível de preço aqui, portanto, a teoria económica, o que sempre disse foi que uma sociedade não deve funcionar com uma moeda deflacionária, ou seja, não necessariamente com uma moeda, mas com um sistema monetário onde existe a deflação, ou seja, onde os preços vão diminuindo com o tempo. Deixa-me só fazer uma correção, desculpa, Hugo. Tu estás a falar de teoria económica keynesiana, correto? Não necessariamente keynesiana, mas o geral é convencional, ou seja, daquilo que é o mainstream da economia e não aquilo que é o heterodoxo, ou seja, a economia ortodoxa, que em grande parte é keynesiana, mas não só. Mas sim, mas normalmente no mundo de cripto também se contrasta muito a economia keynesiana e define-se como é normal, por assim dizer, e contrasta-se com a austríaca, mas acho que não é a forma mais correta de posicionar assim os campos. Mas portanto, de forma geral, há todo esse corpo de pensamento que diz que uma sociedade onde exista um sistema de preços que diminui o valor com o tempo é problemático, é uma sociedade problemática, porque as pessoas vão procrastinar as suas grandes decisões de consumo, mas a parte aqui do consumo não é tão crítica, porque as pessoas têm sempre que consumir algumas coisas, vão sempre comer e vão sempre fazer as suas necessidades básicas, mas aqui é onde entra o problema, vão procrastinar as suas decisões de investimento e aqui é onde entra o problema. Mas tu concordas com este problema? Já agora depois de explicar. É a pergunta que eu ia fazer, mas faço já, depois de explicar, podes continuar, se quiser. Certo, certo. Então já explico. E portanto, vão procrastinar também as suas decisões de investimento e ao procrastinar as suas decisões de investimento vão estar a roubar a economia daquilo que é o seu sendo, que são a canalização das poupanças para o investimento, de forma a que as pessoas tenham oportunidade de construir coisas na sociedade e de mudar a sua condição através dessa construção. E portanto, eu acho que não há um problema quando temos uma deflação que afeta o consumo, de forma direta, mas esta deflação que afeta o consumo, depois vai afetar também as poupanças dos donos das empresas que têm o consumo. Óbvio que pode aumentar as poupanças das pessoas que estão a procrastinar as suas decisões de consumo, mas aqui também nunca há muita coisa para procrastinar porque as pessoas têm de continuar a consumir, mas depois vai levar a que então os investimentos sejam aviados e sejam procrastinados. E depois aqui temos duas situações. Ou depois é tarde demais para investir, ou seja, porque se calhar é que estávamos a procrastinar o investimento e manutenção de um edifício e depois o edifício já está demasiado velho e vamos ter de gastar mais dinheiro para substituir esse capital, esse edifício, e repor o estoque produtivo na sociedade. E depois, por outro lado, vamos ter então aqui falta de poupanças na sociedade que possam ser aplicadas por outras pessoas que não as têm para produzir, portanto, através do crédito ou empreendimento, o crédito às empresas ou o crédito aos empreendedores. E agora, eu, portanto, estou a dizer que concordo com isto em abstrato. Exato. Agora, o que temos de ver é se este mecanismo causal, de facto, se materializa ou não. Exatamente. E o que nós temos, como em quase tudo na economia, é exemplos para tudo. E depois eu aqui não entrei muito a fundo, quando há uns anos me debrucei muito sobre este tema, e como alguns de nós nos conhecemos naquela conferência da Chainin e noutras, e a minha perspectiva é que isto não tem necessariamente de acontecer desta forma. No entanto, teríamos de pensar em novas formas ainda mais sofisticadas de criar os incentivos ou de manipular a organização natural da sociedade para garantir que não travávamos aqui esta torneira do investimento. E, portanto, normalmente, quando falamos de deflação assim, os austríacos vêm dizer que, ok, isto aqui não é necessariamente mau, e há um exemplo ou outro, e a sociedade, se calhar ali no século XIX, durante 20 anos, os preços diminuíram, mas também eles estão a falar de, ok, diminuíram um bocadinho, não houve assim grande… Ou seja, o que havia era um contexto de estabilidade dos preços. Portanto, não era um contexto da tradicional espiral deflacionária que entra nesta teoria que eu estava a explicar. E que, nunca diz respeito ao consumo, de facto parece que não há assim um grande problema. O impacto vem depois de que, derivado desta quebra do consumo, temos também a tal quebra do investimento, que vai implicar que vai ser mais proveitoso, ou seja, os potenciais investidores vão acreditar que é mais proveitoso não investir agora, mas investir daqui a um ano, porque daqui a um ano vão poder, com o seu dinheiro, investir em mais coisas, e por aí adiante, ou seja, depois daqui a um ano ainda vai ser mais proveitoso esperar mais um ano e depois investir ainda mais coisas, porque vai ficar tudo ainda mais barato. E, de repente, estamos a travar, então, esta torneira do investimento. Os bancos não têm crédito para dar aos novos empreendedores. As pessoas que nasceram pobres não vão ter acesso a uma forma de se tornarem ricas. Portanto, não temos aqui a mobilidade social, ou toda a questão das oportunidades famosas que não vemos na Europa, mas vemos na China e nos Estados Unidos. E é aqui onde o tema da deflação a mim me preocupa. E, portanto, eu também não gosto de inflação, e é verdade que 2% de inflação ao ano, em 20 anos, vai matar 50% ou mais do poder de compra. Portanto, isto aqui é 1.02 elevado a 20, exatamente, 49%. Portanto, é mais ou menos isso. E, portanto, apesar de não gostar de inflação, ao mesmo tempo, acho que as pessoas, e sobretudo no mundo de cripto, também percebem um bocado mal o tema da inflação. No contexto dos Estados Unidos ou da Europa, claro, no mundo moderno, e estamos a falar das últimas décadas, que é um pequeno vislumbre do mundo moderno. No entanto, se conseguimos continuar a fazer aquilo que temos feito, que é a gestabilidade de preços, ou quase a ausência de inflação, como acontece no Japão, e a sociedade tem funcionado bem, está quase deflacionária a nível de preços, e as coisas também têm funcionado bem, nesse contexto de tal estabilidade, ou então, como na América e nos Estados Unidos, com este objetivo dos 2% de inflação, não vejo isto necessariamente como um problema, desde que outras condições estejam garantidas, que é o facto das pessoas poderem ajustar o seu poder de compra com, portanto, real a esta inflação, que é o que tem a acontecer, ou seja, quando nós normalmente, nos grupos, ou no Twitter, ou onde for, vemos aqueles gráficos do, ai tal, 1 dólar em 1920 compravam um carrinho cheio de compras de supermercado, e agora 1 dólar compra uma manteiga, imaginem. As pessoas também, aqui, estão a falar do valor do dólar nominal, não estão a falar do valor real do dólar, ou vice-versa, e, portanto, não estão a considerar aqui as alterações no poder de compra do resto da cidade, porque enquanto antes, se calhar, em 1920, as pessoas ganhavam esse dólar por semana, e, portanto, aquilo que comprava um carrinho todo compra cheio, agora as pessoas ganham isso aí numa fração de uma hora. E, portanto, esse tema da inflação também tem de ser ajustado ao crescimento da base monetária da sociedade, e à evolução do poder de compra na sociedade, e normalmente essas comparações nunca são feitas, e, portanto, ao não serem feitas, estamos aqui a perder a figura completa. Porquê? E para concluir este ponto, porque ao termos uma inflação de 2% na sociedade, e, apesar disto, em 20 anos cortar 50% do poder de compra, ao mesmo tempo, também está a cortar com dívida do passado, que não deixa de ser remunerada, e está a incentivar as pessoas com este 2%, ao verem que daqui a 20 anos vão ter metade do seu dinheiro com a perda de poder de compra, se for guardado debaixo do colchão. Então, estes 2% ao ano estão a incentivar uma pessoa, por exemplo, que tem agora 30 anos e daqui a 20 vai até 50, a pegar nas suas poupanças, e em vez de as colocar debaixo do colchão, ou em vez de consumir hoje em Uber Eats, ou em gastos frívolos e supérfluos que nós fazemos na sociedade normal, sobretudo num mundo pré-pandemia, onde todos os dias as pessoas gastavam imenso dinheiro, se calhar se precisarem, mas onde era normal gastar dinheiro, e agora com a pandemia muita gente aprendeu a poupar, felizmente pelo menos aqueles que tiveram sorte e puderam manter as suas empresas e ter uma situação boa em contexto de pandemia, e portanto esses 2% ao ano estão a dizer, essas pessoas de 30 anos agora, que vão ter 50 daqui a 20, que devem pegar o seu dinheiro e retirá-lo de atividades não produtivas da sociedade, portanto um consumo imediato e frívolo, ou por exemplo tê-lo debaixo do colchão, ou tê-lo no banco na conta-ordem, sem render, não é? Ou até a pagar alguns juros, em vez de receber juros como deveria ser suposto, em alguns países isso é como está a acontecer, e a colocá-lo no mercado financeiro para fomentar o tal canalizador de investimentos, seja num mundo especulativo de Bitcoin e de criptomoedas, porque isto aqui também acaba por financiar todas as startups a trabalhar nesta área, ou seja no mercado da Bolsa, porque assim vai estar também a financiar as empresas da Bolsa, por mais bolha que a Bolsa também seja, acaba por canalizar muito investimento para o resto da sociedade. Ou então vão colocar noutros fundos e vão estar a acabar também por promover o tal investimento na sociedade, que é isto que a sociedade queira, ou seja, a sociedade ao ter inflação também está a sinalizar que não quer que as pessoas tenham o dinheiro parado de mais discussões, mas que o dinheiro deve estar na sociedade a ser movimentado para promover o investimento e para ajudar os empreendedores e as empresas a produzir ou a operar da forma que a sociedade bem entender, regulando esses empreendedores e essas empresas, aí sim através de outro mecanismo universalmente provado como comerciante, dentro de certos limites, claro, dos preços. e portanto dentro desse sistema não vejo com maus olhos uma inflação normal controlada de 1, 2%, mas também não veria com maus olhos uma ausência de inflação, ou seja, o 0%. A única coisa que pode ser mais problemática é uma queda abrupta dos preços, porque potencialmente, ou seja, não temos muitos estudos reais sobre isto, mas o argumento parece-me forte de que pode causar a tal quebra de investimento que eu expliquei há bocado, e essa quebra de investimento para mim sim é crítica para a sociedade, porque vai promover uma estagnação e uma cristalização do status quo, onde quem tem dinheiro mantém o dinheiro e quem não tem dinheiro perde acesso aos mercados para poder vir a tê-lo e poder realizar os seus investimentos ou construir as suas empresas ou criar o que for relevante para a sociedade. Portanto, de forma geral, esta aqui é a minha perspectiva sobre este tema da inflação ou da deflação, diz respeito ao nível de preços. Eu acho que quando se fala nisso, e eu referenciei isto no episódio em que nós abordámos esse tema, eu acho que o exemplo mais recente de vermos a deflação a causar esses estragos de que estás a falar, na perda de investimento, é a década perdida do Japão, em 1990. Eu penso que está ainda bastante recente na memória das pessoas, pelo menos. No outro dia, um amigo meu também me recomendou um comentário sobre, não sei se é exatamente sobre a década perdida, mas era sobre o nascimento dos problemas de deflação do Japão, que era o The Masters of the Yen, uma coisa assim. The Princess of the Yen. The Princess of the Yen. Ainda não o vi, mas estou curioso. Eu já recomendei aqui, nessa vez em que falámos disso. Está no episódio anterior e vai ficar também neste. Sim, fica do professor Richard Orner, que foi quem deu o nome ao Quantity Vizinho. Nice, nice. Então estou ainda mais curioso. Parque, gostei bastante da tua explicação. Fiquei aqui mais ilustrado em relação à inflação. Muito sinceramente, eu vejo por mim que, desde que estou no mundo das criptomoedas, fico muito mais atento às poupanças do que propriamente aos investimentos ou o que é que podia fazer com o meu dinheiro para melhorar, enfim. Sem dúvida. Pronto. Sem dúvida. O poder deflacionário de Bitcoin é que é este, é que todos nós, apesar de, por exemplo, olha, hoje, há 10 anos atrás, se não me engano, e sábado vai ser o dia da Pisa de Bitcoin, mas hoje foi quando o Laszlo, aquele developer, o Laszlo, não conseguiu pronunciar o pedido, fez o pedido das pizzas, ele disse, ah, e tal, a quem me conseguir entregar duas pizzas, eu compro-as por 10 mil bitcoins, faço-nas em casa, se tiverem em um restaurante, o que for. Portanto, foi hoje, há não sei quantos anos atrás, não sei se há 10, creio que há 10, e sábado é o dia oficial do Bitcoin Pisa Day, e toda a gente pensa sempre nessa perspectiva, ah, ele comprou duas pizzas por 10 mil bitcoins, isto hoje vale 400 ou 300 milhões, que pervoíce, que estupidez. Não, na altura, ele também gastou 20 dólares no dia seguinte a encher o carro de gasolina, o gaso ali lá na América. Portanto, o tema não é o facto de ele ter gasto essas bitcoins a comprar as pizzas, mas sim o facto de que todos nós, há 10 anos atrás, podíamos ter gasto 20 dólares em Bitcoin, na primeira transação de sempre, e hoje em dia tínhamos essas centenas de milhões. E isto aqui força toda a gente que entra no ativo de crescimento exponencial, a nível de preços, com Bitcoin, a repensar o que faz ao dinheiro, e todas as suas poupanças, todos os cêntimos, daqui a 10 anos, podem valer muito, quando hoje não valem nada. E isto aqui acho que é uma das listas mais importantes de Bitcoin, é que é uma máquina de ensinar as novas gerações a poupar. Então, mas reparem, deixem-me só dar aqui uma última achiga, que é, se pensarmos também nesse exemplo do Pisadei, realmente o que o Laszlo fez foi um investimento na moeda que estava a operar. E se calhar, se ele não tem gasto essas moedas, nunca saberíamos, ou nunca teríamos testado o poder de compra, ou o poder de moeda de troca. De transação, exatamente. De transação, como ele fez. Certo, foi a primeira, foi a primeira, o primeiro câmbio de Bitcoin. Exatamente. Por isso é que também foi tão caro, não é? Exatamente. Tem que definir o preço. E se calhar as pessoas desvalorizam esse fator da evolução da moeda. Certo, certo. Sem dúvida. Opa, sim. Não, não, eu vou, eu acho que o Hugo falou bem, acho que realmente há muitos pontos que, pá, que tu estás a falar que são, pá, que eu concordo e subscrevo por baixo, mas também acho que há muitos pontos que, pá, que eu não consigo subscrever porque não são, pá, não são verdadeiros, basicamente. E acho que não, pá, não é culpa, basicamente, é o que é, é conhecimento geral que eu acho que não, pá, que não é verdade, simplesmente. Opa, eu vou falar muito rapidamente porque, pá, também já falei no episódio anterior daquele artigo que eu escrevi, mas, pá, resumindo, a revolução industrial ocorreu num período deflacionário. Ou seja, pá, eu acho que isso manda um bocadinho por água abaixo a ideia de que, pá, uma moeda deflacionária não promove investimento. Epá, isso é errado. E até porque eu consigo identificar outro que é a Bitcoin, ou seja, uma moeda deflacionária, tipo, podemos ver pelos endereços, não é? Porque acho que a Bitcoin aí é literalmente a forma mais transparente de nós observarmos o comportamento das pessoas, não é? Ou dos utilizadores de Bitcoin. E, pá, nós podemos ver pelos endereços uma coisa muito interessante, que é os endereços com mais doelo de Bitcoin, é, pá, que são pessoas, são eles, no fundo, pessoas são muito, muito, muito ricas. Pá, está a cair exponencialmente desde sempre, pá, o vento que aumenta, mas a tendência é sempre de crescimento. Pá, que eu acho que é interessante porque vai um bocadinho de encontro a teoria de que, pá, vamos ter uma moeda deflacionária, então, basicamente, não vamos gastar o nosso dinheiro. Não, isso não acontece. Até porque, lá está isso, parte do pressuposto, de uma teoria económica eu acho que é errada, que é que o ser humano é racional, pá, que obviamente também não é. Pá, logo aí acho que vai, pá, destrói um bocadinho a teoria de que uma moeda deflacionária, pá, ia causar uma diminuição significativa de investimento que ia impactar a economia. Não estou dizer que não causa uma diminuição de investimento, só que eu acho que não é significativa o suficiente para causar uma, opá, um impacto de investimento na economia, pá, tão grande que, basicamente, pá, desculpa, estou aqui um carro atrás de mim, estou na rua. Mas pronto. E, pá, e pronto, isso é um dos, pá, um dos casos que eu encontrei, pá, que eu acho que foi um caso muito interessante, porque realmente é um período histórico, eu acho que é, pá, que é muito importante para o mundo, para o mundo inteiro, basicamente. Mas pronto, isso é um som dos pontos. Pá, relativamente também, eu agora, pá, não vou conseguir, se calhar, pegar por ordem, porque eu, pá, não consegui notar, pá, tudo o que tu disseste, pá, por ordem cronológica, mas também estavas a falar um bocado da questão do Japão. Mas a questão do Japão é que nós, ok, da perspectiva económica, até pode parecer que as coisas estão relativamente bem, ok? Mas se nós olharmos para o Japão, não só como da perspectiva económica, mas mesmo do meu festivo global, que eu acho que é importante fazer isso, pá, o Japão é um país intercalino e literalmente demográfico, social, opá, tipo, não me parece ser um exemplo bom de perspectiva absolutamente nenhuma de um, pá, de um exemplo a seguir, porque eu acho que é exatamente o oposto daquilo que deve ser feito, basicamente. Mas isto lá está, é uma perspectiva também muito pessoal, e, pá, e também não posso falar completamente claro porque nunca vivi no Japão, pá, por isso também não posso dizer que, pá, as pessoas vivem, são mais infelizes hoje do que eu, na época de 90, pá, não consigo dizer isso. Mas pronto, mas há muitos indicadores que também me mostram, que me levam a crer que não é assim tão linear e que o Japão não está assim tão melhor como estava há 20 ou 30 anos atrás. Mas pronto, mas isso, pá, eu também vou conceder que também não tenho informação suficiente para poder fazer essa afirmação. Ok, relativamente também à questão de, pá, das poupanças que eu estava a falar, pá, eu acho que é interessante esse ponto porque realmente nós falamos das poupanças hoje que elas não existem, não é? Ou seja, ninguém poupa, não existem poupanças. As poupanças, tipo, das famílias, pá, isto tem uma perspectiva económica nos últimos 30 anos, é pá, caíram a pico, basicamente, não há em Portugal, no mundo inteiro. E eu acho que isso aí também demonstra que, é pá, que realmente se não, que realmente, ok, as pessoas não estão, pá, não estamos a conseguir incentivar a poupança que, pá, ok, pode não ser esse um dos objetivos da inflação porque realmente queremos que as pessoas gastem. Mas, então, como é que o gap entre as pessoas têm muito e as pessoas têm menos está a aumentar tanto? Principalmente nas economias desenvolvidas, é o que as pessoas têm ainda mais. Porque eu realmente também concedo que nos países mais subdesenvolvidos, opa, tipo, concedo também que algumas ajudas podem realmente ser efetivas e realmente podemos estar a, pá, melhorar o, tipo, a qualidade de vida de, pá, de algumas pessoas, de algumas populações, mas eu agora vou-me focar nas economias que eu conheço melhor. Basicamente são as mais desenvolvidas onde eu vivi. Ó pá, e realmente nesse ponto aqui, pá, em termos estatísticos é absolutamente, pá, temos de ser objetivos e dizer que, pá, que a disparidade de quem tem muito e quem tem menos, pá, está a aumentar exponencialmente. E, pá, isso significa que, pá, que alguma coisa também não está a correr bem, não é? Ou seja, que o investimento não está a cair da forma certa e, pá, claramente que há um aumento especulativo do investimento, ou seja, nós temos de utilizar uma porcentagem cada vez maior do dinheiro que é distribuído pelos bancos centrais para investimentos especulativos do que para a economia produtiva. Pá, isso também está claro nos gráficos, eu acho que isso também é um bocado perigoso, ou seja, é o que eu digo, eu acho que é muito difícil, é muito, muito difícil e acho que é praticamente impossível. Nós vivemos numa economia que... que é planeada centralmente, porque, no fundo, nós vivemos uma economia monetária que é planeada centralmente, opá, causa... Não estou dizendo que a economia total é planeada centralmente, estou vendo isso que eu estou a dizer, mas uma parte significativa da economia é, opá, e eu acho que é difícil nós realmente conseguirmos, conseguimos avaliar de uma forma que seja mesmo imparcial, não é? Se, pá, realmente funcionaria... Como é que funcionaria uma economia sem um banco central a coordenar? Porque, realmente, é época que eu agora estou a tentar estudar mais, mas que realmente há menos informação e é mais difícil de estudar, é época de free banking, ou seja, quando não existiam bancos centrais. Ó, pá, obviamente que é o que eu digo, é muito difícil fazer comparações porque estamos a falar de, pá, 1600, pá, whatever, 1700, pá, é muito difícil fazer comparações. Ó, pá, mas eu acho que é um mecanismo que poderia ser interessante, ou seja, nós temos sempre fazer a noção que existe um banco central a coordenar essa atividade, mas eu não entendo porquê, porque a Bitcoin já provou que isso não é necessário, numa escala global, ou seja, nós temos uma moeda que funciona perfeitamente, 24 horas por dia, pá, com um uptime maior que a maior parte dos bancos, para o fim de semana, é pá, e que realmente não tem um... A entidade central é realmente a código, ou seja, não temos uma pessoa, ou um conjunto de pessoas limitadas. Temos, mas que podem mudar, basicamente, e é vontade do grupo de fazer com que elas mudem. Ó, pá, e eu gostava de ver um sistema desses, não só implementado numa moeda que é digital, mas também implementado numa economia, porque realmente se funciona ao nível daquela moeda e se nós conseguimos ter sistemas de preços que funcionam com Bitcoin, ok, eu não estou a dizer que, eu também concordo que realmente o Bitcoin que eu vou gastar hoje, eu sei que daqui a 10 anos ela vai valer muito mais, mas eu vou gastá-la hoje na mesma. Tal como, pá, a maior parte das pessoas que eu conheço que já tem alguma Bitcoin, pá, vão gastá-la, não é? Tipo, não vou comer tudo, porque também, tipo, eu quero viver, não é? Eu, como toda a gente que vive, que pá, que tem muita criptomoeda, ou seja, pá, claro que vou estar sempre a pensar no futuro e nas compensações, 100% se pá, subscrevo por baixo, mas todos os investimentos que eu faço, eu faço-os, não é? E pode fazer uma coisa, tipo, altcoins, no fundo é um investimento de Bitcoin, não é? Repara, qualquer investimento que vá fazer, um objetivo é assim para adquirir mais alguma coisa, não é? Se eu vou investir em Bitcoin, pá, qualquer que seja o negócio, se é uma empresa, se é uma altcoin, o que é que seja, eu estou a espera de um dia ter mais retorno, a não ser que seja consumo. Também vou gastar Bitcoin para consumir, porque não pretendo consumir dia a dia. Mas pronto, em perspectivas de investimento, eu não acho que vamos investimentos, eu acho que vamos ter muito mais cuidado a investir, ou não, depende da pessoa, mas pronto, mas se calhar vamos ter mais cuidado a investir, porque sabemos que, peraí, o yield desta moeda já me vai dar um yield, ou seja, o que eu vou investir tem que ter um yield maior do que isto. Opa, e eu acho que isso aí não é por si só mau, simplesmente vamos ter de pensar um bocadinho melhor antes de mandarmos o dinheiro. Opa, e é o que eu digo, eu acho que nós fazemos sempre uma, pá, não é se fazemos sempre, mas pronto, mas aqui neste debate hoje, eu acho que a maior divergência entre nós vai ser sempre de que eu acho que uma grande porcentagem das pessoas que trabalham na função pública, não todas, obviamente, e pá, e obviamente há pessoas excelentes, eu conheço algumas, mas uma grande parte também, é pá, tipo, aquilo funciona um bocado também como é porque são amigos destes, ou porque são amigos daqueles, ou seja, há sempre favorecimentos de alguma forma, porque nós somos humanos e é normal. Opa, se eu puder evitar que isso aconteça de uma forma um bocadinho, um bocadinho mais igual para todos, é pá, eu acho que isso é algo que nós devemos tentar. Opa, mas é o que eu digo, eu acho que isto acaba sempre por portugarmos este desacordo, que é o que é, que é na crença nas entidades públicas e na capacidade ou não de um Estado, na capacidade que um Estado tem ou não para realmente coordenar uma moeda, que eu acho que é um ponto mais essencial da economia, que pá, que na minha visão, obviamente, não devia nunca ser coordenada por uma entidade central. Mas pronto, mas também percebo, mas também percebo que, pá, o outro é perspectivo, entende, eu também percebo que, rapaz, nós também vivemos numa sociedade em que eu sempre vivi com uma economia em que temos bancos centrais e, pá, e realmente não posso queixar, não é? Agora, eu também acho que estou num grupo de pessoas que, se calhar, até algum, pá, temos algum, vamos fugir de alguma forma. Pá, não é que seja só isso que faz com que a gente tenha sucesso, pá, as pessoas também têm de trabalhar para isso, obviamente, mas também acho que desfaz, há um desfazamento muito grande e cada vez maior e acho que essa questão das oportunidades não é assim tão linear. Eu acho que a inflação realmente não, pá, apesar de podermos achar que, pá, promove mais oportunidades, porque o Estado está a tentar, ou quem controla a moeda está a tentar que essa moeda fique mais bem distribuída, eu acho que isso não é o que acontece no final das contas, é isso que me interessa, não é? Não é se a teoria é boa ou má, mas é o que acontece no final do dia, pá, no final do dia parece-me que é, pá, que é um bocadinho isto, basicamente. Ok. É assim, isto é que é o tema interessante da coisa, não sei se alguém quer comentar ou se querem que eu faça uma resposta breve a isto. Avança, avança. Ok. Então, esta é a parte interessante da coisa, sobretudo deste último tema que tu referiste do que é que é a melhor distribuição, e se calhar, então, e não encontro dos temas que referiste agora por ordem inversa, aqui nesta luta de Bitcoin versus os bancos centrais e de como é que seria um mundo onde Bitcoin fosse, por assim dizer, a moeda global, ou pelo menos alguma nação que tivesse Bitcoin como uma moeda principal e não uma moeda emitida por um banco central. A minha perspectiva é que viveríamos numa sociedade com uma moeda pior distribuída se essa sociedade vivesse de uma moeda como Bitcoin e a razão principal tem a ver também aqui com outro tipo de deflação, ou seja, agora deixando de falar de nível de preço e passando a falar de emissão, do facto de estarmos a lidar com uma moeda deflacionária como é Bitcoin, porque neste momento já por aí mais de 80% da emissão de Bitcoin foi minerada, e portanto dos 21 milhões já devemos estar nos 18 ou nos 29. Sim, 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 até mais grande. Esse número bem presente, e portanto a moeda tem a oferta fixa, ou tem a quantidade disponível fixa, e entretanto enquanto não chegamos aos 20 milhões estamos num contexto deflacionário porque cada vez menos moeda é emitida por causa do alving, e isto por contrapartida a um sistema onde isto não acontece por necessidade, ou seja, num banco central que pode controlar a emissão de moeda, e portanto o argumento aqui é que o facto de vivermos numa sociedade com uma moeda de oferta fixa, com Bitcoin, vamos estar a piorar a distribuição da moeda pela sociedade, porque as novas gerações pessoas vão estar a viver num mundo que vai ter toda a moeda que podia existir já estava lá, vamos por exemplo usar o exemplo do ouro, e portanto quando uma pessoa chega à sociedade provavelmente vai lidar com um mundo mais estagnado no sentido de trocas de dinheiro, onde as pessoas que foram acumulando o ouro ou o Bitcoin no início quando as coisas estavam a ser minoradas, vão ter mais acesso sobre este recurso, e portanto a decisão de como é que esta moeda vai ser distribuída vai acabar por estar na mão destas pessoas que entraram primeiro no jogo, e portanto as novas gerações nunca vão poder dizer, olha, não entrei no jogo porque eu desconfiava de Bitcoin, e portanto isso parecia-me uma cena um bocado esquisita, ou eu não quis ir para São Francisco procurar o ouro e tal, e portanto elas não podem dizer isso porque nem sequer tinham nascido, e neste contexto aqui a distribuição da moeda numa sociedade onde a moeda é fixa parece-se mais problemática. E depois, para além disso, neste tema de Bitcoin versus bancos centrais ou moedas controladas por bancos centrais, também temos o outro tema relacionado com tudo isto que estamos a falar, que é o controle do ciclo económico e que torna-se mais difícil para o banco central suavizar o ciclo económico. Ou seja, no fundo, é quase como... Aliás, até há um projeto que nasceu agora em Ethereum, que já está há uns anos em formação, mas foi lançado agora que é o Truebit, não sei se vocês ouviram falar, portanto que é uma solução de Ethereum para escalar essa blockchain portanto e houve muito hype, porque o Vitalik Buterin supostamente estava associado ao projeto e tinha recebido um dos coautores do White Paper, mas afinal era um amigo e um core developer de Ethereum e portanto houve muito hype e portanto a moeda está completamente estagnada. Está completamente estagnada porque eles lá no algoritmo definiram uma hipótese de arbitragem para impedir pumps and dumps e portanto a moeda vai crescendo lentamente à medida que cresce a utilização de Ethereum. Mas aquela moeda nunca vai ter um pump and dumps no curto prazo, porque pelo menos durante mais do que algumas horas ou alguns dias, porque o protocolo cria oportunidades de arbitragem que permitiram esse crescimento rápido ou diminuição rápida do preço. E no fundo o banco central também acaba por funcionar de uma forma parecida. Portanto, se os preços estão a aumentar, vamos aqui provavelmente aumentar a taxa de juro para fomentar a poupança e promover o investimento. Se os preços, se a economia está parada e queremos aquecer a economia vamos baixar as taxas de juro para fomentar o consumo e o crédito e depois, mais magicamente ainda, vamos meter, através de quantas divisas, dinheiro nos bancos para lhe darem esse crédito sem precisarem de poupanças para analisar para o crédito. E neste sentido, os bancos centrales também funcionam com algoritmos relativamente simples, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que não me parece que haja aqui uma grande manipulação, ou melhor, não estou a dizer que os efeitos não sejam gigantes e estamos a vê-los, só estou a dizer é que não estamos a falar aqui de algo que seja particularmente metafísico, no que diz respeito, embora pareça, no que diz respeito à gestão destas moedas que regem a nossa sociedade. E portanto, neste contexto, o grande ponto é que vivermos numa sociedade onde o bitcoin, uma moeda de oferta fixa seja a moeda que rege a sociedade, parece mais problemático e um foco de mais desigualdades e de uma acumulação das grandes riquezas nas primeiras baleias que dominaram o mercado, que depois não vão ter qualquer incentivo em investir, a não ser de uma forma muito especulativa, quase da mesma forma que as baleias depois investem em ICOs e também mandam os bitcoins para a alta, para os shipcoins. Portanto, isto aqui era, diz, diz, diz. Já agora, visto o preço do bitcoin tem estado sempre a aumentar e as pessoas acabam por preferir fazer as suas poupanças em bitcoin do que em fiat, não achas que é possível que nós estejamos a ir para um mercado onde os bancos centrais deixam de ser relevantes, mesmo por essa questão de não, para não poderem controlar a inflação da moeda. Parece-me que poderá vir a acontecer isso, não sei, daqui a 10, 20 ou 30 anos, há muita coisa que pode mudar. Por enquanto, parece-me simplesmente que estamos a falar de uma nova classe de ativos, da mesma forma que existem as commodities, os metais preciosos ou as bolsas ou outro tipo de ativos e que, portanto, isto de momento não vai afetar de todos os bancos centrais. E, portanto, só estamos aqui a falar de um novo mecanismo que todos os outros participantes na sociedade têm onde alocar o seu dinheiro para fins de investimento. Não me parece que vai afetar desta forma. E, aliás, temos ainda aqui o tema de que, apesar de o Satoshi ter colocado no white paper bitcoins, a peer-to-peer transaction network, temos todas as dicas ao longo das referências do white paper, que isto aqui foi feito não para ser uma moeda, ou seja, é isto aqui em português, acho que eu fico assim, mas isto aqui não foi feito para ser dinheiro, mas para ser uma moeda, ou seja, isto aqui não foi feito para ser um veículo de transação, mas sim um veículo de preservação do valor, ou seja, isto aqui foi feito com o objetivo de ser money, moeda, e não dinheiro, currency, que normalmente é aquilo que é visto como como o objetivo do bitcoin. Ah, então o bitcoin não é aceito para transações, portanto não tem utilidade. Não, o bitcoin foi feito para ser um ouro digital, como os outros projetos antes disso, e como tudo aquilo que estava a ser desenvolvido na altura, e referido na altura, depois também várias referências do white paper, desde os estudos do Nick Sabo, às origens primórias do dinheiro como meio de preservação do valor, e não necessariamente como meio de troca, porque as pessoas não precisavam do dinheiro para fazer as trocas, precisavam ainda do dinheiro para gerir a honra e a reputação da sociedade, e eventualmente as dívidas, mas não só, e preservar a riqueza entre famílias, e fazer, e colaborar com casamentos, portanto não me parece aqui que ter bitcoin como uma moeda da sociedade vai criar as tais benefícios. Mas, óbvio que isto aqui é um grande debate, e podemos ter um cripto ao café só à volta deste tema, que é um tema interessantíssimo. E depois, só respostas muito rápidas aos outros temas, que eu tinha apontado aqui, das poupanças a descer, de forma geral as poupanças estavam a descer, mas estamos a ver uma boa inversão agora aqui com o Covid, e isso pode mudar aqui uma tendência, pode marcar uma mudança de tendência na sociedade, e antes as poupanças estavam a descer, ou está, porque os bancos centrais estavam a influenciar que isso acontecesse, com as baixas taxas de juros para promover o crescimento rápido da economia, houve essa manipulação, é verdade, mas esta manipulação resultou no maior bull market sempre da história moderna, com todos os seus benefícios, e óbvio que também acontecem alguns problemas, mas acho que é inegável dizer que a sociedade de 2020, apesar de alguns temas de desigualdade, e mesmo aí é todo um grande debate sobre se essa desigualdade está a contar as transferências do Estado, se essa desigualdade de facto está a contar bem o que está a acontecer na sociedade que não é contabilizada de forma monetária, e que também não está a calcular o conforto todo que temos da nossa economia digital, e esquece que se calhar em 1980 as pessoas podiam não haver essa desigualdade um papel, mas era mais difícil sair da pobreza, e portanto parece-me que esse tema das poupanças pode não ser tão problemático assim, e se esta nova geração for educada por bitcoin a poupar mais ainda, isso será positivo. E depois os temas do Japão e da revolução industrial, no caso do Japão, eu estava a referir o Japão como um exemplo de deflação, não estava a dizer que o Japão está bem agora, ou está melhor agora do que há 20 ou 30 anos, estava só a ter um exemplo positivo, em que temos um país em contexto deflacionário, que continua a existir, e se calhar lá está, até se calhar teve algum declínio social, mas continua a ser um país incrível, e eu já estive lá, e era para ter ido lá no ano passado, se não fosse o Covid, e portanto aí de ir no próximo, e portanto era nesse sentido que eu estava a referir o Japão, não como particularmente um bom exemplo, mas como um caso até a favor, ou seja, de que não é necessariamente mal, vivemos em deflação, porque até já temos deflação no mundo tecnológico, desde que existe tecnologia, ou seja, a definição de tecnologia quase que causa deflação naquele produto, porque as pessoas vão sempre depois inventar uma coisa melhor, e temos os preços de computadores a descer, os preços das televisões a descer, e vários preços, porque os tecnológicos, o caso dos microprofessadores, também é uma ótima visão por isso, a Mooslaw é um visão perfeito disso, mas estamos aqui a falar de que, por definição, e entramos aqui no tema da revolução industrial, a tecnologia gera eficiências que acabam por otimizar o preço. Agora, a questão é como é que isso se reflete no resto da sociedade? A minha crença aqui, não estudei este tema da revolução industrial, mas fiquei curioso, portanto vou investigar mais, mas a minha crença aqui é que nesta altura também a sociedade tinha tanta atividade que não era contabilizada no papel, que quando começou a produzir os resultados da revolução industrial, estes produtos naturalmente tinham um preço, e portanto víamos aqui uma pequena deflação, porque a sociedade ia produzindo cada vez mais coisas, mais parafusos, mais produtos mecânicos, o que fosse, e portanto os preços iam diminuindo à medida que as fábricas iam ficando mais eficientes, mas não sei se isto era um contexto de deflação geral da sociedade, porque temos todo o resto da sociedade a funcionar sem ter preços associados, e portanto parece-me difícil perceber isso, mas sem dúvida que estou curioso e vou investir a mais sobre isso. Desculpa, interromper, acho que na revolução industrial o que aconteceu é que também houve um boom da produtividade, não é? Tu de repente passaste a ter produtividades que nunca tinhas tido. Exatamente, exatamente. E isso ajudou a contrariar. Mas agora só voltando aqui, desculpa se me permites. Sim, sim, já estava terminando. Acho que há aqui uns conceitos que para mim são um bocado, vejo-os como um bocado contraditórios. Os bancos não estão a dar incentivo a ninguém para poupar, no entanto as poupanças como tu estavas a dizer, têm aumentado. E há aqui todo um conjunto de sinais, digo eu, na economia que parecem relativamente contraditórios. Fomos por causa da pandemia, as pessoas estavam em casa, não gastavam gasolina. Sim, sim, sim. Só para fazer uma parte sobre o que ele está a dizer, só para fazer um acréscimo, já agora acrescenta também ao comentário, porque eu também acho que é um ponto importante. Já agora, se tu conseguires referir, da tua perspectiva obviamente, a questão da produtividade, porque, pá, no meu ponto a produtividade realmente tem aumentado muito, mas, pá, os salários por exemplo, não têm acompanhado, pá, nem de perto nem de longe esse aumento de produtividade. Sim, eu estou a falar na revolução industrial. Certo, certo, certo. E eu estou a falar agora, exato, o que eu queria acrescentar é para agora também. Ah, ok. É o que eu estava a dizer, exatamente. Tinha mais alguma coisa a acrescentar? Não, 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 da minha parte não. Certo. Bem, isto aqui é um dos grandes mistérios também da economia mainstream ortodoxa moderna e que os economistas debruçam sobre esse tema e eu não tenho nenhuma resposta nem sequer conclusiva, nem sequer introdutória ao tema. Mas concordo que, sem dúvida, sem dúvida que é um problema e, se calhar, parte do problema tem exatamente também a ver com esse tema da contabilização e daquilo que depois entra ou não no cálculo dos... do poder de compra e daquilo que o salário compra por oposição depois, ou aquilo que entra também no cálculo da produtividade. Mas agora, concordo que é um problema o facto da produtividade ter estagnado, também há aqueles gráficos famosos, eu me mostro ali depois na década de 70, 80, a produtividade a estagnar na América e... não, os salários a estagnar na América e a produtividade continua a aumentar. A produtividade geral, pelo menos, não necessariamente a produtividade do trabalhador. E depois, até aqui também, temos de ver o impacto da tecnologia que houve, aqui estamos ao falso dos anos 70, 80, foi quando os computadores começaram a se tornar uma indústria a nível empresarial e depois no resto da sociedade e, portanto, tivemos aqui uma substituição daquilo que era a capacidade de uma pessoa produzir com o efeito da sua cabeça e que passou a ser multiplicada pela utilização dos computadores e depois os donos destas empresas de computadores acabaram por captar os rendimentos derivados desta economia digital e os trabalhadores acabaram por perder e, portanto, também houve várias alturas na sociedade onde tivemos aqui grandes alterações entre a compensação que ia para os donos do fato do capital e a compensação que ia para os trabalhadores e, sem dúvida que aqui há um problema, concordo com isso. Entretanto, pedi-me no que diz respeito à tua outra pergunta. A minha? A minha que estava a falar? Sim. Ah, desculpe, não, era só porque, aliás, se estás a falar da minha, eu acho que tu respondeste agora relativamente à... Não, não, acho que era, eu não sei se era o Kiko que estava a falar antes ou... É o Kiko, era o Kiko, era o Kiko. É o Kiko, eu não respondi à tua primeira pergunta ou depois fiquei preso aqui neste tema dos brocas. Agora perdi-me um bocado também, já não sei o que é que eu estou... Não, falta sim, falaste da produtividade, eu falava da produtividade na altura da relação industrial, porque como é óbvio, acho que também há uma relação com a indústria agrícola, não é, porque tu de repente consegues produzir muito mais comida, que alimenta muito mais gente, que permita a essa gente trabalhar mais e produzir mais, e fora a maquinaria, não é. Mas isso, pronto, naquele período muito específico, acho que há uma coisa que neste momento não se repete, pode-se repetir em países de terceiro mundo e tal, porque ainda estão a subir. Sim. Entretanto, lembraste-me também do que estavas a falar, que era o tema dos sinais contraditórios e relacionado às poupanças. Sim, 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 sim. Que era o que eu estava a dizer, e parece-me que isto aqui foi um tema simples de ausência ou diminuição de gastos em contexto de pandemia, porque as pessoas deixaram de ter tantos gastos no seu dia-a-dia, ou seja, não vais jantar fora, não vais ter meia hora ou mais, ou uma hora de deslocação para o trabalho diário. E é aquele medo associado ao desemprego, não é? Nunca se sabe o dia de amanhã. Exatamente, exatamente. É melhor poupar algo maior. Portanto, as pessoas com o medo fizeram exatamente esse tipo de poupanças. Portanto, essa contradição parece-me que se explica dessa forma. E tem que comprar bitcoin, tem que comprar bitcoin. Pois, não. E tiveste o caso americano com os cheques, o destíbulo, onde sem dúvida muita gente foi ali para o Robinhood estourar os 500 ou 1.000 euros, os 2.000 dólares que ganharam em Ethereum Classic, e antes disso em bitcoin. Sem dúvida que isso também promoveu o aumento das poupanças. Sim. Nós já vamos aqui com o Mori e muito. Certamente vamos arranjar aqui mais temas para a Bias que é outro dia. Ah, isso é certo. Com prazer. Eu não tenho dito nada, porque a todos... Está a ser uma boa conversa, é verdade. Uma conversa ótima. Com prazer. Já não me debruçava sobre estes temas também, mais ou menos desde o tempo da Xeninho, da tal conferência que também estamos a falar um bocado. Portanto, é sempre bom ter uma desculpa para... Uma conversa ótima. Para entrar neste assunto, queiram deixar aqui para fechar o episódio, mais algum ponto? Ou até... Não, pai, eu acho que eventualmente a gente... Eventualmente não, a gente vai trazer cá outra vez o que tu quiseres vir, obviamente. Senão a gente aponta com uma pistola a cabeça e a briga. Não, não é mesmo. Ok, então estamos em café. Não tem nada a acrescentar. Acho que foi uma ótima conversa. Pá, eu só tenho uma coisa a acrescentar. Força. Pá, a Bitcoin acabou de estar outra vez ali os 42.200 dólares, portanto... Eu também, eu também. O Broca está... Claro, pode que tudo a comprar, vamos embora. Não deixe isto aqui, não vá. O Broca, você deve estar a passar por baixo de um túnel, pá, que não estás aos cortes com a caraça. Desculpa, estava a passar perto de um túnel, exato. Isso aí é ele a abrir os... O Kraken para vender. Nem consigo, não é necessário ter comida, pois é que tem isso. Segundo o Riklas, as nossas gravações são sempre ótimas para o preço cair, portanto não se admiram que a gente vence uma ver marca. Tem sido um ótimo indicador. Pá, então comprei, vamos embora. Eu vou começar a vender antes de gravarmos. Sim, exato, compraste depois. Exatamente. Hugo, há bocado estavas a falar do Pisa Day, que é sempre uma coisa brutal de se lembrar. Agora, lembras-te do teu, quando é que estás de cripto, é alguma coisa? Creio que foi em Viena, Viena da Áustria, não, não, Viena do Castelo. Fui lá a uma conferência também no último Crypto Inter e havia lá uma loja que tinha, não sei se era a loja Bitcoin, era uma loja famosa lá. Portanto, o Viena também tem uma cena de Bitcoin famosa e, portanto, eles aceitavam pagamentos em Bitcoin. Então, creio que foi lá que eu gastei o primeiro. Aproveitar para gastar Bitcoin. Opa, nós quando fizermos uma conferência, que eventualmente há de haver uma conferência aqui para o café, eu vou abrir uma loja lá que o pessoal que quer gastar Bitcoins não tem muito. Então, aproveita esses sítios e... Guarde-me-te-me. É uma conferência em cripto à café, isso promete. Sim, sim, sim. Tens de fazer assim uns peluchos, os peluchos de baleias e coisas assim e a malta compra para dar às namoradas e às mulheres. Exatamente, uns bruxos, uns toros e uns ursos. Exatamente. Exatamente marcada. Olha, obrigado por teres estado cá connosco, foi uma conversa brutal. Prazer. Muito obrigado pelo convite. Opa, a gente só convida os vós. Não se esqueçam de ir à pool.xgmr.pt minormonero, biton, procurar emprego. Os cripto nerds têm continuado a deixar aquele report diário no nosso telegram. Se vocês quiserem mais informação, inscrevam-se, porque eles estão sempre abertos a janelas de inscrições. E para comprar aqueles bitcoins esculosos, que hoje até estão mais baratos, vão à luz ou digital assets. Por nós é tudo. E até para a semana. Ou até um dia destes. Até para a semana, foi top que tu tens de ficar vindo. Muito, muito obrigado. Obrigado. Até para a semana. Um abraço. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram, ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT, e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.